sorvete de merengue de chocolate da Ana Maria Braga o mais você de hoje e se você gosta de receitinhas assim já curte o vídeo compartilhe também esse beijo com seus amigos e se inscreva no canal que aí você não vai perder nada do que eu postar por aqui ingredientes 4 claras 4 colheres de sopa de açúcar 2 caixinhas de creme de leite e 200 gramas de chocolate meio amargo derretido modo de preparo em uma batedeira coloque as 4 claras e bata bem até ficar em neve adicione também as 4 colheres de açúcar e bata bem por aproximadamente 5 minutos até formar um merengue desligue a batedeira acrescente 2 caixinhas de creme de leite e misture delicadamente com um batedor de arame adicione também as 200 gramas de chocolate meio amargo derretido e misture em refratar o próprio despeje o creme feito acima e leve ao freezer após 4 horas retire do freezer e sirva em seguida e aí você gostou da receita aproveite e faça aí na sua casa também não esqueça de deixar seu like nesse vídeo compartilhe também esse vídeo com seus amigos um abração e até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí